E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso da atualiza para mais um Drops Perguntas e Respostas. Vinícius, quanto é que fica 10 mil pegando emprestado na Nubank, valor de empréstimo? Quanto é que fica a parcela, juros, enfim? Vamos fazer o seguinte, vou te colocar direto na telhinha do meu celular. Quanto vai ficar a gente assando essa dúvida juntos? Terem aí? Pessoal, olha só. Pô, até botei de um lado, meu Deus, foi para o outro. Olha aqui. Eu vou colocar aqui, ó, tanto faz, quantas de casa, qualquer coisa, vou botar até pagamento de dívida. Então, vou colocar o valor de 10 mil, que é o valor que a gente quer simular. Claro que a taxa de juros, para mim, está 6%. Isso pode ser menos ou maior, dependendo do teu perfil de banco para ti. Ó, quanto cabe no seu bolso? Isso aqui é mera simulação. Eles vão tentar jogar com o valor que tu colocou ali a 10 mil reais. Tu sabe que tu pode parcelar até em 48 vezes dentro da Nubank. Então, se tu colocou mil reais por mês, tu sabe que 10 mil vai dar ali 20 vezes, mais ou menos. Então, eu vou colocar 750 reais por mês para tirar esses 10 mil. Vamos ver qual é a parcela. Eu posso jogar aqui qualquer outra data, mas como é simulação, vou colocar a data que eles me botaram, que é 30 dias após a simulação. Ó, vai ficar em 24 vezes de 855. Vou pagar 20 mil reais em dois anos. Então, quer dizer que com essa taxa de juros que eu tenho, 10 mil reais, vai ficar 24 de 855. Posso verificar outras simulações, ó, 48 de 701 e no final eu vou pagar um monte de juros, ó, 33 mil se eu utilizar todo o prazo. Ou eu posso diminuir o prazo também, se eu quiser, em 12 vezes, por exemplo, de 1.249, que vai totalizar 4.966. Então, esse é o juros total que eu pago, utilizando 10 mil reais, o meu CPF na Nubank. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante para nós. Até o próximo Drops. Valeu! Tchau!